A cidade de Paz, tem um planejamento aí dentro de umas 45 ruas, que a gente tem que dar uma lavagem aqui, geral. Detergente, água sanitária, enfim, outros produtos. Tem o apoio de o coronel Sá, mandou a equipe do bombeiro também dar um socorro aqui a gente aqui. E outro carro-vivo também, da Secretaria de Agricultura, estamos aqui também, está no apoio. Nos cois de saúde também, eles já estão fazendo a detetização, todos postos, e aqui no centro também. O Alexandre Quintanhos, é? São quantas ruas aí, que eles vão limpar? Prefeito, faça isso, não, prefeito. São recursos da 45 ruas, para esses coitados lavar no rosto. Ele tem um caba com uma garrafa, daí você lhe dá na mão, ele... Ele vai... Ele vai... Olha lá, olha lá. Ele vai jogando a garrafinha verde, lá em casa dessa daí também, olha. Ele vai jogando... Ai, meu Deus do céu, pelejei para não rir, mas não tem como... 45 ruas de jeito aí, cara. Tem um gordinho aí que vai perder as gorduras todas. Eu posso ir embora, não? Aguento mais, não. Essa daí foi para a toa.